Um amigo meu me ligou certa feita e falando, Fábio, eu preciso de um advogado. Ele estava amedrontado, visivelmente abalado, com a voz embargada, com medo, porque ele tinha que dar um depoimento numa delegacia. E eu me lembrei de algo maravilhoso, que aqueles que têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, o têm como advogado. Há um texto bíblico em que João está escrevendo a igreja, em que João diz assim, Filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo, o justo. O que João está ensinando é o seguinte, é proibido pecar. No que depender de você, no que depender de nós, nós precisamos nos esforçarmos para não pecarmos contra Deus. Todavia, João deixa claro que existe a possibilidade de pecar. Não é legítimo pecar, mas existe a possibilidade de pecar. E se pecarmos, o texto diz que nós temos advogado. Não é qualquer advogado. É Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é o nosso advogado. Que milita em o nosso favor, dia a dia, todo instante, a cada momento, diante do Pai, Ele advoga a nossa causa. Ele é Jesus Cristo, Ele é o justo. Não há nada que depõe contra Ele, Ele tem o caráter e o currículo impoluto. Ele é o Santo Filho de Deus. E, portanto, embora a Bíblia diz de modo enfático, nós não devemos pecar. Mas nessa possibilidade de incorrermos, em pecarmos contra Deus, nós precisamos aquietar a nossa alma e sabermos de que Jesus Cristo é o nosso advogado eternamente. E a pergunta é, você tem Jesus Cristo como o teu advogado? Porque caso você não tenha Jesus Cristo como o teu advogado, você precisa realmente temer. Porque um dia você terá que comparecer perante o justo juiz de toda a terra. E então você terá que prestar contas de todos os teus atos. Do que você falou, do que você pensou, do que você fez e daquilo que você deixou de fazer. E se naquele dia Jesus Cristo não for o teu advogado, não lhe restará escape. Você será condenado. E não haverá nenhuma solução mais para você. A solução legal e legítima hoje é Jesus Cristo. Creia nele, receba-o como o seu Salvador e o seu Senhor. E então você terá um advogado eternamente diante do Pai. Que Deus abençoe a sua vida, em o nome de Jesus Cristo. Amém.